Bom, agora eu tô aqui com o Guto, que é o diretor da franquia da Bela Capri, e tô aqui também com o Dair. Nós vamos falar pra você de Ribeirão Preto e toda a região com uma novidade incrível. Eu, particularmente, já vinha drive-thru de vários outros produtos, mas de pizza. Parabéns pela ideia. Muito obrigado, Alex. E é verdade, hoje inauguramos a primeira unidade express aqui em Ribeirão Preto. E é uma novidade, é um novo modelo de negócio que nós estamos inaugurando e que você pode, dentro do seu carro, vir aqui, fazer o pedido e já receber no sistema drive-thru. Meu amigo Guto tá aqui também, que vai contar pra gente das facilidades que o cliente tem. Aliás, pelo aplicativo, ligando, ouvindo pessoalmente. Muito obrigado. Não há dúvida que o aplicativo é uma alternativa rápida de fazer a sua compra. Você pode fazer pelo app, faça o seu pedido pelo app e vem retirar em até 10 minutos. Ou, pra entrega na sua residência, também pelo aplicativo. Pitches a partir de R$ 29,90, exclusiva pelo app. Dê uma olhada lá, que é muito fácil, belacapri.com.br. As pizzas são abertas, as massas, no momento que você faz o pedido, de forma artesanal. A montagem é feita no momento que você faz o pedido. E a pizza é assada da mesma forma, o mesmo padrão que é feito na João Fiuza. E olha, a gente quer convidar você pra conhecer essa grande novidade. Fica aqui na Avenida 13 de Maio. 932, porém, você pode também estar ligando no 3911 9090. Venha conhecer Bela Capri Express. Realmente você merece toda essa tecnologia, qualidade e com sabor irresistível. A Avenida 13 de Maio.